Em 2015, houve eleições para gestores nas escolas. Acho que todos aqui participaram do processo. Nas suas escolas, a comunidade participou. Então, o mandato das gestoras, do grupo gestor, que foi eleito um grupo gestor, a coordenadora pedagógica, que no caso é a vice-gestora, e uma secretária. No ano de 2017, 31 de dezembro, acabou-se o mandato das diretoras em todas as escolas. O que deveria ter acontecido? Eleições. Deveria ter tido ou ocorrido eleições, igual eleições municipais. Termina um mandato do prefeito, do presidente, e inicia-se outro com eleições. E é uma conquista nossa. Não houve eleição. Todo mundo ficou quieto, inclusive nós. Se a gente já tivesse movimentado, essas eleições talvez já teriam acontecido. Ou não. Porque a gente não tem garantia de nada depois do golpe. Depois do golpe, a gente não tem garantia de nada mais. Tudo é legal para eles e ilegal para nós. Não é verdade? Então, o que acontece? Ele fez, retirou algumas diretoras das escolas, sumariamente, com maior desrespeito. Maior desrespeito mesmo. Elas não foram chamadas lá. Elas não foram chamadas. O que eu poderia ter feito? Fala só, gente. Acabou. Já que não houve eleição, acabou o mandato de vocês. De todos. Chamar todas. Certo? Vocês têm interesse em continuar? Não é isso? Você quer continuar? Denise, você quer continuar? Miria, cadê a Miria? Miria, você quer continuar? Maria Diva, que está aqui, você quer continuar? Ela falasse não. Ou sim. Então, ela deveria ter permanecido lá até que se fizessem novas eleições. Mas não foi isso que aconteceu. Três escolas aqui do Canedo teve as suas diretoras retiradas. Elas nem sabiam. No caso da Miria mesmo, ela chegou lá na escola, tinha outra diretora. Ela nem sabia que não era. Sabia porque acabou o mandato. Mas até então, como ela não foi modulada em outra, em outra categoria, em outra função, ela era diretora ainda. Não é isso? Então, o que nós falamos? Falamos assim, ele não pode fazer isso. Nós já sabíamos, já, que isso era o quê? Fins eleitoreiros. Não vou citar a mão de ninguém, porque eu não sei, né? É N, X, Z. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não é verdade? Nós falamos assim, vamos ver, vamos para o sindicato, ver o que a gente pode fazer, porque eles não podem desrespeitar o nosso trabalho. Quem conhece o nosso trabalho é a comunidade. é a comunidade que tem respaldo para falar se aquela diretora deve permanecer ou lá com as eleições, com o voto dele, democraticamente. Vocês concordam comigo? Quem tem que escolher, quem que vai gerir a escola não é um ato de nomeação, não. São os pais, os alunos e o grupo lá, os professores, os servidores, os contratados, todo mundo que faz parte da comunidade escolar. Não é isso? Isso não ocorreu. Então, nós sentimos ferido na nossa profissionalização, porque nós não estamos lá quatro anos só, não. Nós não estamos. Acredito que a maioria das servidoras que estão aqui, elas prestaram concurso e já está há bastante tempo aqui. Entra o prefeito, sai o vereador, entra novamente, nós estamos lá fazendo o nosso trabalho. E é um trabalho de qualidade. É um trabalho de qualidade porque nós temos o respaldo da comunidade. A comunidade fala, não, vocês estão bem. A gente está sempre, na nossa gestão democrática, a gente está sempre perguntando o que vocês querem, tudo. A gente está sempre convidando a comunidade para estar conosco, junto, porque nós somos uma parceria. Ninguém faz nada sozinho. O prefeito deveria saber disso também. Nós fazemos parte da gestão dele. Então, todo mundo deveria ter um consenso de fazer tudo democraticamente. Não foi isso que aconteceu. Indo no sindicato, a figura do João Batista, que é o presidente. Aqui também nós temos o advogado do sindicato, o Castilho, Agamemnon, Pedro, Pedro, eu falei, porque esse nome é difícil. Doarço. Nós fomos lá porque é o sindicato que representa os servidores, público, de senador brasileiro. Chegando lá, nós encontramos mais pessoas insatisfeitas com esse processo. porque eles estão tratando a escola como se fosse privada, é o público como privado, como se eles fossem donos da escola. Eles não são donos da escola, que nem é nosso dono. Eles não são nosso dono. Nós vendemos o nosso trabalho, muito mal redumerado por sinais. Porque a única coisa que eles falam é assim, estou cumprindo a lei, estou pagando em piso, mas todos os sócios direitos foram retirados. Até a nossa previdência a gente nem vai aposentar mais. Tem que levar o atestado de óbito porque é uma aposentadoria pós, pós-tomas, uma aposentadoria pós. Você não vai receber. Vamos torcer se a gente morrer depois do conjo. Não é isso? Então, todos os direitos estão sendo retirados. E isso está acontecendo aqui também, localmente, em Senador Camilo. Então, nós falamos, fomos lá no sindicato, encontramos mais diretoras insatisfeitas também, que do mesmo jeito aconteceu com elas. Eles não tiveram o mínimo de respeito. E é um desrespeito com todo mundo. Não é só com a gestora, não. Com a comunidade, com os alunos, com todo mundo. Vocês sabem disso. Porque uma gestora não faz nada sozinha. Ela tem um arquivo. igual o prefeito não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A família de vocês também, né? É uma comunidade. Cada um tem que exercer a sua função. Então, a Maria Diva nos falou que tinha feito um manifesto escrito e enviado pelo prefeito com assinatura de todos os pais servidores falando que, já que não houve a lição, que ela continuasse. eles não deram resposta e ela, como as outras, foi colocada de lado também. Desrespeitada em sua integridade e sua profissionalidade. Na sua democracia, na sua ética, em tudo, gente. Em tudo. Na sua moralidade. Aí, o Castilho, que é o sindicato, nos redou. Já que não houve, eles não deram resposta nenhuma porque ele está contando que ninguém vai fazer nada. Ele está contando com o silêncio de todo mundo. Mas nós temos que falar, gente. Isso é indigno. Isso jamais poderia estar acontecendo. Nós temos que nos levantar e gritar. Isso não pode estar acontecendo. Então, o que é que eles falaram? Vamos denunciar para o Ministério Público. Talvez alguém nos escute. E, sobre a orientação do advogado, do sindicato, nós fizemos uma denúncia para o Ministério Público. Hoje, eu liguei lá, estamos aguardando as respostas. Eles falaram que convocou o secretário, nosso secretário de educação, um doutor em linguística, nosso secretário de educação e não entende o processo democrático. E eles falaram que vão fazer uma reunião com eles amanhã. E que já mandou um ofício pedindo maiores informações também. Nós estamos aguardando esse posicionamento do Ministério Público da promotora Tamara Sibeli. Nossa! Vocês sabem que isso aí, no entanto, para resguardar essa nomeação, o que foi feito? Uma lei aprovada, sabe quando? 18 de dezembro de 2017. Vocês acham que nessa data ia ter vereador lá? Foi aprovada uma lei que é praticamente a cópia de um decreto que reclamentava as eleições. O decreto 10.037 de 2015 que reclamentou aquela eleição lá que vocês participaram por eleitas. Só que tem um detalhe lá. No artigo 50 ele colocou lá respaldado pela lei convocou os vereadores os vereadores votou bonitinho lá. Os vereadores que deveriam questionar porque são representantes também representam nosso direito mas pelo jeito por fins eleitoreiros que nada mais é do que isso essa lei foi votada. Só que essa lei fala que no artigo 50 extinto o cargo de vocês ele poderia nomear nomear indicar uma pessoa para ocupar o lugar de vocês das diretoras das gestoras até que se haja eleição essa lei está regulamentando as eleições até que se haja eleições então ele tem que fazer eleições se não me engano até junho até junho ele tem que fazer e vocês acham que eles fizeram essa nomeação para a pessoa ficar lá quatro meses sei lá cinco meses isso vai fazer a gente pensar acontece que nessa lei nós achamos uma precha no artigo 7 no inciso 1 essa lei é 2095 de 2027 no inciso 1 eles falam que para ele colocar essa pessoa lá para se candidatar mesmo temporária ela tem que cumprir os mesmos requisitos de uma pessoa que vai candidatar e lá fala que essa pessoa tinha que estar lotada na instituição e eu acho modulada modulada agora modulada lá na instituição e das diretoras que estão aqui todas vieram de outra unidade todas vieram de outra unidade e é isso que a gente está pegando né se elas quiserem continuar elas vão ter que ter o direito de continuar porque nós fomos respeitados em tudo inclusive quando nós fizemos essa denúncia ao ministério público e nós colocamos lá no nosso documento essa lei o que aconteceu? a promotoria não tinha acesso a essa lei porque essa lei ainda nem foi colocada no portal eles não tiveram tempo nem de colocar no portal deles que é uma lei pública tem todos que colocar no portal nem no diário oficial não foi publicada porque não deu tempo gente não deu tempo foi feita na calada da noite na calada da noite eles fizeram essa lei então nós estamos aqui gente colocando para vocês que eu acho que é vocês que sabem a nossa luz que conhecem o nosso trabalho tem aqui comunidade eu acho que essa comunidade aqui e a comunidade também das outras gestoras que elas estão respaldadas por elas eu acho que quem que deveria fazer isso deveria ser a comunidade nós temos a LDB que fala que nós temos que ter uma gestão democrática uma gestão democrática não quer dizer que tem que ter eleição mas nós temos o que? por luta conquista gente isso é uma conquista de muita gente nós temos o nosso estatuto né a lei 1488 de 2010 que fala que resguarda que nós temos que ter eleição para gestores de 2 em 2 anos gente nós estamos vivendo uma soite coletivo viu é uma soite coletivo inclusive das redes solidariedade que a gente pensou que está com a gente eles estão fazendo uma pressão sempre que a única coisa que a gente quer é que alguém nos ouve a gente não quer brigar com ninguém não porque inclusive a gente faz parte desse município a gente não quer a gente não está contra o vereador não está contra o prefeito não nós estamos a favor da democracia eles têm que entender que a gente vende o nosso trabalho não é a nossa pessoa eu sou dono de mim eu tenho a minha integridade eu não vou me vender eles não são meu dono nesse mundo do capital e do trabalho isso é comum tanto no público quanto no privado pelo que eu estou vendo agora o pessoal fala assim não no público eu tenho estabilidade eu preciso ter medo mentira gente mentira eles são dono de todo mundo tanto é que vocês podem ver que as pessoas que estão aqui nós mobilizamos muita gente muita gente mesmo e todo mundo ficou doente uns ficaram doentes outros foram não sei aonde para o interior e não voltaram não vai dar tempo nem de eu chegar né outros não gente são situações que está acontecendo então o que a gente entende nós entendemos gente que vocês que nós juntos nós temos uma força muito grande e muito grande mesmo e eles não contam com isso porque eles estão contando com o nosso silêncio eu jamais imaginar que a gente poderia se manifestar não importa se é duas três quatro pessoas se alguém estiver disposto a nos ouvir a gente está lá para falar e se vocês saírem daqui e falar dessa situação que está acontecendo aqui localmente estou falando globalmente não estou falando aqui onde você vive onde você tem sua família onde você quer criar seus filhos o que que nós queremos ensinar para eles qual que é o legado que a gente vai deixar para eles que nós somos covardes que nós não somos dom da nossa própria vida nós sabemos que o prefeito os vereadores eles vão atrás de vocês depois se vocês acharem que ele ok que ele cumpriu as metas deles ok mas pensem direitinho pensem direitinho no contexto geral pensem coletivo gente porque o mundo o Brasil está assim porque a gente está muito individualista nós não pensamos no coletivo se o prefeito amanhã vier chamar a gente aqui nós não tem problema no prefeito não eu falo assim né gente junta a sua comunidade aí o servidor vamos lá lutar por uma coisa em prol do coletivo nós não temos problema nenhum o que a gente não quer é que desrespeite a gente político qualquer um pode ser político desde que você tenha uma rede aí né rede de alianças tenha dinheiro que é caro né vai ser eleito é caro mas depois deve ter as suas compensações né porque está todo mundo querendo ser político agora para estar numa instituição escolar para estar numa instituição escolar não não é qualquer pessoa que tem que estar lá que pode estar lá nós estamos aqui porque nós somos competentes nós estudamos nós lutamos nós prestamos um concurso não foi para o meritocracia não não foi para o padrinho não apadrinhamento não nós estamos aqui e eu acho que vocês confiam na gente porque vocês levam os filhos de vocês lá vocês deixem nossas mãos e vocês entendem que pelo que vocês estão aqui eu acredito que a gente faz um trabalho de qualidade né uma mãe chegou a gente estava convidando andando na vizinhança porque até isso nós fomos proibidos que a gente queria pegar o telefone de todo mundo e ligar não sei se você aí nós colocamos um carro aí hoje para chamar a comunidade mas é muito difícil as pessoas deixar até a novela deixar a globo né e vir pra cá mas eu agradeço demais os que estão aqui gente isso é um abraço pra todo mundo de vocês de saber que nós temos valor eles querem acabar desmoralizar a gente você já ouviu falar em obsolescência programada que aquele eletrométer que você compra estraga a pasta humana ele estraga porque já está programado para estragar e eles estão tentando fazer a mesma coisa com nós com os gestores há dois anos não vai mais nada então ó vou nomear a outra que ele vai me dar mais voto lá nós não somos coisa nós não somos coisa nós somos humanos e nós temos que humanizar porque coisificar não vale de nada e as pessoas não entendem nós somos uma poeira pós nesse planeta todo grande nós somos uma íntima poeirinha por que essas pessoas estão querendo fazer isso com a gente a gente só quer fazer o nosso trabalho com respeito é só isso que a gente quer só temos outras coisas para lutar temos mas no momento a bandeira é essa então se vocês puderem quem tiver quem tiver o que? Pedro o Castilho falou assim quando nós convidamos eles para falar da situação inclusive nós fomos para a escola tivemos que sair de lá porque não tem nada contra a outra pessoa que está lá que eu nem conheço nem conheço não tem nada contra a pessoa lá não estou contra ela a pessoa que foi para lá não estou a favor dos nossos direitos e não fazer isso com a gente sumariamente aí nós fomos para a casa da Miriam falei assim Miriam eles não podem fazer isso com você não podem fazer isso não é só com você é com todo mundo gente é muita gente que eles mexeram que eles desrespeitaram para isso gente tem um secretário tem um departamento de ensino por que que eles não conversam entre si para não aquela escola e qual que é o discurso do divino a gente não mexe em time que está ganhando então que droga é essa eu acredito que nós somos um time que está ganhando acredito não nós temos respaldo disso na nossa escola nós fizemos uma avaliação institucional nós estamos em excelência em tudo está lá documentado a da Maria Dívia eles fizeram um documento os pais todos assinaram os servidores todos assinaram a Denise eu encontrando com a funcionária dela lá falou assim tirar a nossa gestora mamãe quer dizer falar isso né gente é uma coisa assim que que mexe muito com a gente que mexe demais outras pessoas que ficaram doentes eu não vou falar nada para ela eu fico triste sinceridade porque se a gente não passar fome um dia a gente vai passar sempre 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 nós não passar fome eu acho que todo mundo tem problema eu tenho eu tenho muitos problemas mas por causa disso eu vou vender a minha pessoa eu não a gente já já não é livre né e muitas coisas porque a gente tem que pagar isso tem que obedecer isso tem que fazer isso tem manual para tudo agora até isso até isso gente até isso eles vão ter que tirar eles querem ser nosso dono eles querem mandar a minha vida não isso nós não vamos aceitar gente e eu peço a vocês peço muito mesmo que vocês saiam daqui e façam essa situação porque não está acontecendo lá em Brasília lá no Rio de Janeiro não está acontecendo aqui gente ó debaixo do seu nariz né debaixo do seu nariz está acontecendo isso em Senador Canedo nós não podemos deixar eles colocar o público como privado a escola é nossa nossa da comunidade dos servidores porque eu também sou brasileira eu pago imposto a escola é nossa e tem que ser uma escola pública de qualidade de qualidade gente não adianta só porque você quer deixar o seu filho lá quer que ele aprenda não é isso não adianta fazer de conta também não e a comunidade percebe isso percebe que uma mãe né nós fomos numa casa ela falou assim eu entendo disso se tiver uma gestão ruim vai repercutir no ensino aprendizagem do dia então ele tem que entender que é um processo não é você pegar uma pessoa lá e jogar de paraquedas lá não não é assim que acontece as coisas as coisas tem que ser respeitadas democraticamente e eu acho que democraticamente são eleições então o que a gente está pedindo que vocês assinem para a gente também né esse abaixo assinado e depois nós vamos passar nas casas também porque né porque gente há um movimento eu vou falar a verdade foi em dois dias só que a gente conseguiu reunir eu acho que a gente conseguiu reunir muita gente que está indignada se vocês puderem fazer isso da gente eu vou passar o microfone para Miriam para rapidamente ela contar como que se deu esse processo tá bem sucintamente depois a gente vai passar para as diretoras Elis eles né agora tem que colocar no eles e para Maria Diva também tá Maria Diva só para vocês contar rapidamente para vocês se indignar mais ainda gente como que aconteceu esse processo eles não tiveram o mínimo de respeito o mínimo e estão fazendo ameaça dizem que o meu cargo já foi convidado outra pessoa mas eu não quero sair de lá eu não falei eu não quero sair do outro lado eu não falei eu quero sair da escola o estatuto fala que só posso sair de lá se eu quiser porque ele tem nada contra mim nada eu sou um profissional que estou lá todo dia eu sou ética eu sou ética se alguém quiser falar que eu não sou aí eu brigo gente eu não ligo para muita roupa não ligo para batom para essas coisas mas se alguém ferir a minha ética a minha integridade eu vi o vídeo tanto é que o meu nome nunca foi com a SPC nunca porque gente eu zelo demais o meu nome demais mesmo porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer não estou falando que quem foi não é não tá gente acontece em situações tá certo então esse povo tem que entender nós temos que falar tem que ter alguém que vai nos ouvir e que bom sejam vocês hoje muito obrigada eu vou passar a minha vida eu gostaria de começar agradecendo a presença da comunidade local né agradecendo a presença dos servidores lá da nossa instituição e falar para vocês que nós estamos aqui para falar para a nossa indignação porque não é a questão da troca não é trocar o gestor mas o processo que se deu essa troca então é a nossa indignação né é o nosso profissional mesmo é a nossa pessoa é o nosso trabalho né que não foi valorizado não foi reconhecido pelas autoridades que deveria ser reconhecido e valorizado então assim como é que eu fiquei sabendo dessa mudança eu tinha consciência que dia 31 de dezembro estava terminando o meu pleito isso aí eu tinha consciência mas aí como eu fiquei sabendo a secretária da escola esteve na secretaria de educação levando uma frequência e chegando lá ela foi informada né aliás ela foi informada não repassaram para ela para me passar um recado para mim comparecer na secretaria como se eu fosse um menino de recado né não você chega lá e fala para a amiga que a família vir aqui na secretaria e isso aconteceu num dia né e ela veio me falar mas aí ela já foi informada lá que eu seria trocada por outra pessoa mesmo e já foi demissionado o nome e ela me repassou isso então assim foi essa informação que eu tive para para saber que eu estava saindo da escola quer dizer ninguém do departamento da modulação nem secretário ninguém se manifestou oficialmente né formalmente nenhuma ligação para falar para ele ó amiga gestora ei gestora vem aqui na secretaria precisamos conversar nada eu recebi um recado isso foi um recado que eu recebi e foi onde eu eu entrei em contato com o Rádio né o diretor da modulação que ele falou simplesmente não houve uma troca e você vem aqui para a gente ver como é que vai ficar a sua situação ou seja como é que vai ficar minha modulação né e assim foi o que eu fiz mas a partir do momento que os outros servidores foram informados da situação a gente resolveu fazer esse momento manifestar como se diz falar da nossa indignação e hoje nós estamos aqui né sabe falamos mobilizando muitas pessoas mas não vieram quantitadinho que veio o importante é que vocês estão aqui dando esse apoio para a gente então essas vozes de hoje podem se multiplicar tá bom então foi assim que se deu o meu processo agora a diretora Denise boa noite a todos a todas foi a mesma história vou repetir porque nem tem como repetir desde que eles fizeram com elas com ela né e com as outras 13 foi da mesma maneira né de comunitar que eu não ia ficar mais e assim eu não vou falar muito eu queria pedir a mãe né do Matheus a Roberta a gente trouxe ela para eu falar do nosso trabalho né quem melhor do que eu para falar de mim chamei a mãe para vir falar para vocês do nosso trabalho como que é a comunidade como que a gente é com ela ela faz parte do nosso Conselho de Escolar né ela é uma pastora então ela nada melhor para quando a nossa convidante é boa noite a todos meu nome é Roberta hoje eu tinha uma pregação deixei de ir para estar aqui para 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 essa mulher né ela é uma ótima gestora meu filho ali ficou quatro anos na creche não só ela a equipe ali tudo eram umas pessoas maravilhosas sempre me deu atenção sempre me cativou meu menino então ali eu assim creio que ali tem que ser feito uma é eleição porque os quatro anos que meu filho está ali na creche o Matheus entrou você já estava né então assim cresceu ali uma educação excelente meu filho tem meu filho quando foi criado em creche a minha de 12 anos foi criada lá também no semeito Valério então assim nós ficamos indignados né quem sabe quando eu fiquei sabendo eu falei não eu vou lá dar um apoio porque temos que sim né tem que fazer a eleição não pode ser dessa maneira ali tem uma educação excelente nunca tive problemas com nenhuma delas mas a Érica cuidou da minha filha de 12 anos a Viviane conhece muitos anos ali dentro do semeio então assim eu acho uma falta de respeito que fizeram com elas porque não foi comunicado já chegou e simplesmente está fora aí vai uma pessoa que a gente não conhece outra pessoa que vai conviver com nossos filhos então por que não fazer eleição para querer nossa gestora lá e a equipe que estão ali porque até as crianças já acostumaram a equipe né aí vem uma nova equipe até que eles adaptam com aquelas novas pessoas aí tem muito transforme com a criança eu acho assim uma eleição seria uma ótima ideia e nós vamos conseguir eu sei que eu já estou sabendo eu vou avisar o bairro vou pegar assinatura vou tirar um dia para fazer isso e vou conseguir nós vamos conseguir não só ela Denise mas eu creio que todas né vai ter o seu sucesso no seu bairro porque primeiramente temos que crer no Senhor e a porta que Deus abre o homem não pode fechar nós mesmo fechamos mas não fomos nós que fechamos foi eles que fecharam então eu sei que o Senhor vai abrir essa porta então só crer no Senhor e eu vou fazer vou pegar o nome das mães companheiros e nós vamos fazer isso aí para pedir uma votação amém eu agradeço a oportunidade agora a Maria Diva também vai falar da indignação dela do que aconteceu e depois a gente vai passar a palavra para o advogado Castillo e depois ele fala quem quiser Boa noite a todos também a minha situação não é muito diferente das duas colegas aqui e mais onze que ficaram de fora do processo a instituição que eu trabalho na região da Vila Galvão eu já trabalhava há bastante tempo e eu fiquei sabendo de uma forma bem inusitada a minha amiga que trabalha comigo ela põe o meu cargo eu preciso da ela o secretário de educação me encontrou a ela à noite no mês de nobibro mais ou menos ou se ela queria assumir a direção lá do CEMEI que eu ia sair de qualquer forma como a gente tem uma amizade muito sincera de muitos anos ela falou não, eu não aceito porque eu não acho justo com a Diva porque vocês nem comunicaram a ela e tal e aí ela chegou no outro dia e me falou como eu não sou uma de esperar e pediu ela mil segredos o secretário da educação fez esse convite a ela pediu mil segredos como ela me contou aí a coisa já não foi segredo eu já me espinhei peguei a minha secretária que é ali que é a Rosa que está ali e pôs-nos falar com o secretário de educação chegou lá ele inventou mil histórias que diz que ia que estava uma documentação no Ministério Público e tal e que o processo de eleição iria acontecer só que e mais depois falou se eu não tinha um político um apoio político uma ajuda política falei não eu não tenho ajuda política porque eu creio que o meu trabalho na comunidade fala por si eu não preciso ficar atrás de política não que eu creia não que a política ela não faça parte da comunidade ela faz sim mas não essa política que eles estão querendo impor é a política partidária que eu preciso de um vereador para testar que eu sou capaz de gerenciar uma escola de gerir um grupo de colegas de trabalho que eu estou há anos que eu formei que eu estudei que eu pós-graduei e que eu estou o tempo todo buscando formação para isso então as meninas numa reunião geral com servidores eu coloquei a situação estou sempre convidada a retirar do grupo gestor vocês já se preparam provavelmente porque de acordo com a legislação passada os mais antigos como eu não poderiam mais ser candidatos mas o grupo nosso é bem aberto bem tranquilo gente prepara um de vocês já vai pensando em alguém aí tal aí as meninas se indignaram fizemos um documento para vocês terem ideia num grupo de 54 servidores 52 assinou para eu ficar nós temos ali mais de 100 assinaturas de pais tinha pai que falava não se você quiser eu posso assinar duas vezes e sem nenhuma interferência minha da gestão e da coordenadora as meninas que estão ali que são agentes educativos a Rosa que é a secretária então assim fizemos esse documento colheram a assinatura levaram uma copa para o secretário de educação e uma outra foi entregue na mão do prefeito o que o prefeito falou para elas que o processo de eleição iria acontecer que não iria haver mudança no grupo enquanto a comunidade não fosse avisada querendo dizer assim que a gente teria o direito de escolher se a comunidade dos professores os pais dos alunos pode eleger prefeito pode eleger um vereador por que não pode eleger o gestor da escola do seu filho por que tem que ser essa coisa que vem de velho abaixo de outra instituição para gerir um grupo de trabalho que todo mundo fica apreensivo sem saber como vai ser eu não tenho questão não tem problema nenhum de sair do cargo trocaria de lugar com qualquer uma das minhas colegas que trabalham lá das professoras da coordenadora qualquer uma que se interessa tenha o meu apoio o que a gente se indigna é pela falta de respeito com o que foi feito por ser uma forma politiqueira desrespeitosa com a gente que está lá há anos na escola de prestação de serviço que conhece a comunidade e acredita que é a educação é que pode mudar o mundo agora se nós enquanto educadores professores gestores vamos desrespeitar dessa maneira e fiquemos calados vamos esperar o que? de onde? porque se a escola não tiver autonomia para mudar a sociedade a comunidade quem vai mudar? os políticos? então está aqui registrada a nossa indignação não é que eu estou fazendo questão de ficar lá não já está há muitos anos quer ficar lá não o que a gente quer é que seja feita de forma respeitosa que qualquer um dos colegas que estão lá que são modulados que tenham direito de ir para a gestão de ir para a coordenação de participar do processo de forma democrática como prevê a lei eu agradeço a oportunidade agradeço a lei a mais 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 eu vou passar para o doutor castigo que ele vai falar mais coisas legalmente e depois se alguém quiser falar também não tem que deixar vocês tem compromisso hoje vai mas sabe outra coisa que eu vim decidir para falar também gente quem elegeu o nosso prefeito fomos nós eu ajudei a eleger porque todo mundo levanta uma bandeira que eu divido até uma pessoa boa para os funcionários ele é nosso ele é nosso e representante foi por isso que nós vamos também uai boa noite boa noite meu nome é Alcês Castilho sou advogado do sindicato C2 e do C2 represento servidores que tentam orientá-los em seus direitos e obrigações então gostaria de parabenizar a Neide por esse desempenho a professora que é gestora você e suas colegas que eu não lembro o nome de todos que eu vi na sua casa questão de parabéns antes de iniciar gostaria vou demorar uns 30 40 minutos gostaria de saber é que quem não é quem não é é servidor é pai de alunos é da comunidade levanta a mão para nós para a gente ter essa ideia eu sou ex-servidor e quem é servidor servidor professor gestores gestoras servidor administrativo bom o objetivo nosso é discutir essa questão que nós lutamos muito o sindicato lutou muito para que pudéssemos eleger o gestor democrático o senado político o senado político nacional o senado político nacional o senado político nacional o senado político a última vez em 2008 2008 esse aqui é o que o que foi o presidente do sindicato na época e hoje ele é o vice-presidente tá a Gabenon nosso representante 2008 teve a eleição não fizeram mais isso está no estatuto a estatuto de nós 2010 então nós estamos no senado político nacional que temos perdido nossos direitos e muitos de nós não estamos manifestando o pessoal veio para a rua para tirar a Dilma é claro todos vocês vivem muitos participaram depois disso nós temos calado e desde deste período nós temos sintonismo aos direitos eu sou especialista em direito previdenciário desde 99 eu atuo em uma área e nós estamos passando por uma série de restrições aos nossos direitos que como o pessoal tem brincado vai ser difícil aposentar e vai mesmo eu já estou consciente que minha aposentadoria não sei se eu vou receber ela eu 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 então assim nós prezamos pelos nossos direitos que nós conquistamos as duas tempas e diante da situação que nós podemos eleger um gestor escolar vem a autoridade política e fala assim vocês não vão eleger tá errado porque nós precisamos participar a comunidade precisa participar democraticamente da sua gestão então quando você curva a autoridade prefeita ou você se silencia você deixa que a abusa aconteça então eu estou aqui para orientar eu estou aqui a gente vamos continuar esse movimento é um movimento que ele tem que gerar efeitos nós precisamos demonstrar que nós não estamos satisfeitos e não que não é nem demérito dos gestores foram disponíveis mas é que a sociedade precisa participar da eleição dos gestores quando nós falamos em legalidade a administração política municipal eles se faltaram pela legalidade quando eles fizeram essa alteração na lei passou de um decredo para uma lei que foi aprovada na Câmara por seus vereadores e pelo que eu vi e pelo histórico que eu analisei ela foi aprovada top de caixa ou seja chegou e foi aprovada a lei ela precisa quando é proposta a lei alguém tem que assumir isso a lei é proposta na Câmara dos vereadores vai para a posição de justiça eles vão discutir a lei olha algumas palavras que foram equivocadas foi não está em acordo está contradizendo vão melhorar eles vão discutir isso um empívio vai discutir está legal vão passar para o plenário para ser votado então se você ler a lei você seguidor ou você pai de aluno que for ler a lei você vê que tiraram vários presentes hoje uma pessoa que é bacharel de lei pode ser gestor da escola eu fiz direito mas eu acho que eu não tenho aptidão competência para gerir comunidade escolar eu não fiz um curso de licenciatura eu não fiz uma cirurgia e eu não confio com o ambiente escolar para ser um gestor entendeu então são várias eu vejo várias atrocidades da nova lei uma delas é que o gestor pode o prefeito pode indicar o secretário pode indicar o gestor então quando ele indica ele deixa ele desrespeita nossa participação é isso que nós estamos aqui você deve participar e vocês estão de parabéns de ter vindo aqui estar em sua casa para juntos apoiar esse pleito nós precisamos da sociedade local eu atendi uma servidora na sexta-feira eu atendo todas as sextas-feiras no sindicato sargenta polícia militar desde 96 desde 99 não 96 ela é professora e ela foi convidada e ela foi convidada a escolher ou seria a policial militar ou seria a professora e questionar comigo a situação dela e eu falei olha infelizmente a policial militar você não pode ter acúmulo de cargos então policial militar não pode acúmular cargos só se for da área da saúde você vai ter que pedir exoneração do cargo do professor e ela tem 3 a 4 licença de prêmios vencidas que eu não gozei como você fez isso professor por que você não gozou aí isso fica para os pais você vai ter um prometimento dos professores que estão lá como eu ia tirar 3 meses de licença eu ia mandar na minha sala os meninos eu ia ficar com a meditação imagina o professor sai tem 3 meses fora entra no instituto depois eu volto como eu contribuiria para o conhecimento dessa criança ela foi prejudicada 4 licença de prêmios que ela não vai tirar são 3 meses de licença que ela teria direito são 4 seriam 12 meses de licença ela não vai gozar se eles não erram pra que? porque ela não queria abandonar a sala de aula então são pessoas comprometidas nós precisamos disso então quando a gente observa que o pai não pode escolher o professor desse para ser o gestor dele e sim o prefeito ou o secretário municipal a gente perde a participação e nós não devemos aceitar isso então o princípio da legalidade que é o que estão faltando é quando você tem uma lei que embada o seu pedido ok o prefeito está amparado na legalidade mas eu ressalto pra vocês eu gostaria de ensinar isso pra vocês pra que vocês pudessem compartilhar esse conhecimento da moralidade eu vi tantas pessoas sérias a pessoa que discursou aqui é pede penúdio né da área administrativa discursou e falou do que ela tem visto na escola moralidade é um princípio ético você tem que ter ético a gente não pode escolher um vereador e porque o vereador vai pagar a minha energia e eu vou votar nele eu não posso pegar um par de retina como muitos falam que fazem e eu não posso aceitar um cargo político porque eu vou votar no vereador ou no prefeito eu tenho que votar porque eu conheço e eu sei que vai fazer o meu trabalho isso é ético entendeu? então os seus representantes quando eleitos hoje eles pagam esses cargos e nós precisamos votar pela moralidade pela ética então essa lei ela fede o princípio ético-moral porque ela deixa de ter representatividade da sociedade vocês eu não praticamente não podem votar não estou dizendo que esses gestores que estão agora no final são mim eu quero dizer isso mas eu pai de aluno posso participar da eleição da gestora da comunidade escolar o local é a segunda casa do meu filho mas o meu filho fica metade do filho escolar alguns ficam o dia todo numa creche então nós temos que ter participação então esse novo método que é pra falar que eu escrevi no grupo das cobertas é um princípio que eu falo pra todos meus clientes quando eu chego no meu escritório lá em Goiânia olha o direito quando se alfora é os que dormem se você tem que lutar pro seu direito é na hora não vai se cruvar não vai se entristecer magoar e cheio de mim vir pra lá e depois você vem requerendo é agora o nosso caminho é hoje a gente tem que se fortalecer nós precisamos envolver mais pessoas deste grupo a gente conseguir concessão com o prefeito não que o prefeito não pode falar porque o pessoal tá aqui então nós somos por vezes pediados ou enganados esse ano ano de eleição gente eleição pra presidente pra senador pra deputado federal é a eleição eleição governador deputado e senador gente mexe com o estado inteiro você vai botar um deputado aqui do município que pode ser de qualquer cidade do estado de Goiás você acha que em junho a influência política não vai existir na eleição de gestores é muito difícil pode ser que não haja eleição eu tenho minhas dúvidas que vai ocorrer a eleição ocorrendo o novo gestor vai assumir em janeiro de 2019 ele não vai pegar um ano relacionado esse gestor que está lá vai ficar até 31 de dezembro é o que eu entendo eu não vejo diferente não tem um gestor nomeado por seis meses ficará um ano não quer dizer que vai acontecer nada quer dizer que meu filho e eu perdi o meu direito de conquistar só isso se é ruim ou bom eu creio que é bom que vai ter bastante estrutura para o gestor que está lá mas eu não tenho perdão o meu direito de poder eleger o gestor da unidade escolar do meu filho é isso que eu queria dizer para vocês então não dá para a gente esperar qual o passo que nós vamos tomar agora nós precisamos envolver mais pessoas nesse movimento tá nós pensávamos 60 pessoas acertando 60, 70 pessoas acho que a gente quando terminar aquela nova guia vai depreender a noite inteira de ansiedade de tudo que ela está tremendo ali tem gente acho que a gente pode voltar com o centro tem muita gente que conduz então nós precisamos discutir isso mais agora o papel do sindicato nós do sindicato que o HB9 o Batista Bolega o Anderson o Pedro temos aqui para dizer o seguinte a partir deste momento vocês nos ajudando a envolver mais a sociedade nós vamos marcar uma audiência de prefeitos pode ser aqui na casa de vocês pode ser na outra comunidade ou pode ser lá no sindicato lá no estabelecimento do sindicato só no sindicato para quem olha que é um pouco longe mas é importante que você vai para o sindicato eu falo para você que é pai de aluno eu estou lá prestando assistência do sindicato às vezes você não tem condição de ser assistido pelo advogado eles pedem para que eu atenda para dar esclarecimento toda sexta-feira eu estou no sindicato para atender os servidores e aquela pessoa de baixa renda que precisa orientação de emergência eu estou lá para isso e a gente faz comparação então nós estamos a partir deste momento vamos conversar com o prefeito cheguemos com o prefeito hoje não tratamos desse assunto dele por quê? porque não quer nos trair ninguém a gente pensou vamos falar nós pensamos vamos falar com o prefeito após a reunião o que é ver se vocês estão conosco se vocês estão empenhados porque assim eu quando eu entro numa vida eu não saio eu fico sozinho com meus parceiros aqui da mesma forma às vezes com a sinceridade esse povo vai com a gente porque eu estou cansado de apanhar aqui estou cansado de apanhar nós estamos vando porque eu não fujo nós fizemos nós fizemos alteração na lei em 2020 quem é doido que está tipo isso aí você participou daquelas assembleias das reis nós fizemos 12 assembleias nós começamos por 60 e terminamos com mais 700 na rua para fazer a mudança na lei da carga horária dentro das unidades quem a gente acha que lembra que o Israel na época era prefeito mudou lá da carga horária para 8 dentro da legalidade da Letinha eu paro nós conseguimos mudar isso na lei então o cachorro que eu coloquei aqui é uma coisa muito séria a questão da gente entrar na luta e ir até o final mas para que o governante enxergue a gente tem que ter volume de pessoas se não tiver volume não adianta nós fomos chamados lá de gato brigado na época nós fomos chamados de gato brigado e nós fomos quase 700 na rua não sei se alguém que lembra nós fechamos a entrada da cidade queimando e conseguimos mas por que nós conseguimos esse momento e eu creio que aqui não é diferente gente quero falar para vocês como a voz do além eu estou aqui atrás de vocês voz do além prestem bem atenção esses mesmos vereadores que estão fazendo isso aqui agora nesse momento vão se candidatar a deputado e vocês talvez elegem esse tipo de gente então essa união de vocês é até para alertar esse povo que dependendo do que eles estão fazendo eles não vão ser eleitos em nada nada nem para gestor até como diretor de uma escola porque a capacidade desses caras de fazer essa covardia que estão fazendo ele faz com vocês lembre-se bem disso lembre-se bem disso a covardia que eles estão fazendo nesse momento ele faz todos os dias com vocês então não esqueçam esses mesmos que estão fazendo isso podem sair candidatos a deputados e vocês por não prestar atenção nisso muitas vezes vão eleger esse tipo de gente então se reúnam vejam esse início de coisas que estão fazendo aqui que é pequeno mas pode representar grande na mente deles tá se unam avisem para um e para outro aí que vocês se reuniram aqui estão correndo atrás de pessoas para coisas honestas nada desonesto o que eles estão o que elas estão solicitando é coisa honesta e democrática coisa que nesse país está se acabando tá se impõe ministros para a gente ministros criminosos e nós aceitamos calados mas esse tipo de coisa aqui tem que começar pequeno e se tornar grande é isso aí a gente o Marconi eu falei o nome eu não queria falar o nome o governador do estado é um perigo hein o pessoal nós somos pessoal Brasília vamos ver a sessão no STF aí tinha uma lei do estado de Goiás eu falei que lei é essa não sabia com a lei que foi votada e aprovada que permitia que cada gestor público não gestor escolar público pudesse ter ao fim da sua família nenhum cargo de confiança isso é nepotismo aí quando foram lendo essa ação de constitucionalidade isso não estava rindo só podia ser no estado de Goiás eu fui ver Goiás isso é moralidade isso é moralidade é o que está acontecendo agora nós não aceitamos nós precisamos pelos nossos direitos votar e ser votado eu queria saber se todos vocês assinaram a lista de frequência que foi passada quem assinou eu gostaria que já viesse com o terminal o meu que está terminando vem aqui para frente para assinar alguém não assinou? os companheiros das colegas vêm assinar? tem que assinar duas vezes uma vez só uma vez só dá para assinar o assínio assinou? quer falar? dá para assinar o assínio assinou? não aí compromete o nosso trabalho e nós perdemos a questão de legitimidade e nós perdemos a moralidade também quando a gente chama essas provas então é isso eu vou assim nada mais justo que nós chamarmos a meia e para ela a mina tá eu queria ter a questão é o seguinte eu queria dizer para vocês o sindicato está lá óbvio para você que é servidor e porventura se acha intimidado intimidado porque a sede moral nós sabemos que é crime passivo de punição de atos de propriedade então nós estamos lá para isso o sindicato vai defender vocês e se sentirem tão conflutivo torne os seus direitos como sejam todos tá bom? então mais avante vai ter a luta com o mundo gente óbvio meu coração agirou um pouquinho porque ele estava bem fraquinho realmente as redes de solidariedade nossa a gente perdeu alguns e acho que nós vamos conquistar outros nós trouxemos né por dois dias de movimento em árbitro acho que nós conseguimos muitas coisas isso para a gente entender que a gente principalmente o perfeito que está em um acidente representando a gente não precisa cortar essa energia né será que foi um acidente? não acho que mas você acha que foi um acidente? é agora menos ainda né mas é igual eu estou falando eu não sou contra a ENP eu não sou nem partidarista ninguém aqui é né se é divino se é outro pra gente não interessa interessa e ele faça as coisas as funções para que ele foi votado para que ele foi colocado no cargo né e nós não queremos nada mais do que os nossos direitos e que a gente seja respeitado nós queremos que ele faça somente aquilo que é legal a lei é legal a lei é legal a não ser que eu falei pra vocês lá naquele artigo naquele sétimo então eles foram lá e votaram essa legalidade mas nós vamos desrespeitar de toda forma a eleição já deveria ter acontecido tanto é gente que essa lei foi na calada da noite que a promotora nós tivemos que passar a lei pra ela nós tivemos que repassar essa lei pra ela ainda bem que a gente tem rede de solidariedade tá porque senão nem nós saberíamos que eles tinham feito essa lei na calada da noite 18 de dezembro de 2017 e a gente trabalhou até dia 22 tive nem tempo de pintar meu cabelo o Natal gente a gente já tinha trabalhado uns 200 dias mas nós tivemos que ficar lá é o que? é o açoite mesmo é o açoite coletivo de todo jeito de todos os lados a gente tá sendo açoitada chibatada de todos os lados agora cabe a nós dizer se a gente aceita isso ou não gente então muito obrigado obrigado o João Jevaí que cedeu esse espaço aqui pra gente e ajudou todo mundo que mobilizou eu quero saber se quem tá aqui vai continuar no movimento vamos fazer aqui que eu tô colocando o nosso slogan aqui ó já todo mundo tem peito todo mundo tem peito gente pode ser silicone também tem problema não então nós temos que ter peito de falar não gente chega 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 disso né eu acho que isso aqui vai mudar muita coisa pelo menos eles pensaram que todo mundo ia ficar calado eles não contavam com isso gente eles não contavam eles contavam com a passividade com a alienação eu acho que nós estamos mostrando pra eles que a gente não aceita isso não aceita e nós não vamos aceitar e não estamos aceitando gente muito obrigada mesmo de coração quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ética todo mundo sabe disso eu acho que uma das coisas que eu consegui na minha vida foi isso não sou rica tem um dinheirinho na poupança olha na Ivana pouquinho viu só não meu esposo aqui lá aí gente é isso que a gente tem que ter então se nós queremos construir uma democracia a gente tem que agir né nós temos que agir dessa forma muito obrigada de verdade gente já lavou um pouco aqui a nossa alma viu já lavou muito já ajudou muito 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 obrigada a vocês e servidores que falaram não eu vou lá mas eles não são meu nome eu sou competente eu passei por um processo seletivo eu fiz na faculdade continuo estudando até hoje que a gente não para nunca né é que o freio para o ser inacabado todos os dias a gente aprende e a gente aprende em todos os espaços em todos os espaços gente não é só em sala de aula que a gente aprende em todos os espaços a gente tem que refletir todos os espaços muito obrigado mesmo de coração gente vamos continuar nós temos o contato de vocês nós fizemos um grupo eu já coloquei toda a minha indignação no facebook se alguém quiser me xingar que vai lá xinga o problema deles eu falei para todo mundo repassar para todo mundo porque nós temos que utilizar as redes sociais as redes sociais é que as pessoas veem lá elas tem voz uma voz que é tirada aqui a rede social democratiza isso qualquer pessoa pode falar uma das coisas que for nas redes sociais é isso mesmo que fala besteira vou falar tem problema se você quer falar fala a gente não pode ser tolita disso também o outro passo vai aguardar a reunião do secretário lá no mistério porque ele vai chorar e aí como é que nós vamos ficar sabendo para a gente poder demarcar a bola olha amanhã todos os dias eu ligo a menina já até reconhece minha voz eu não fiz nem falar o número da denúncia ela fala não você é da eleição é para isso que sim aí ela fala assim não aconteceu isso e isso e isso então o que nós estamos aguardando amanhã a promotora terá uma reunião com o prefeito e o nosso secretário Sérgio que é doutor em linguística então eles vão conversar lá e aí nós vamos ficar sabendo a tarde eu vou ligar novamente aí eu vou repassar com todo mundo lá eu já coloquei quase todo mundo como administrador vai colocando mais gente no grupo tá